Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devoster, eu estou aqui hoje com o controle arcade do modelo Stickbox do Luciano Gentil, o Luciano entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pediu para eu fazer para ele um controle de Play 4, wireless, e ele depositou o dinheiro na minha conta enquanto eu fazia o controle dele, aqui está o controle pronto, já depositou o valor completo, eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando o funcionamento do controle e já preparando aqui já para estar enviando para ele, nós temos aqui a entrada USB para conectar o cabo quando for carregar a bateria e sincronizar também no Playstation 4, no PC, no Play 3, o que for, nós temos aqui a entrada da P2 para o headset e vou fazer uma demonstração dele aqui. E, enfim. Tchau. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agradeço o Luciano Gentil pela compra do Arcade. Esse tema também foi ele que mandou. Pediu para fazer com o tema do Naruto. E é vocês que têm acompanhado o canal aí e tem deixado o seu like aí. Aquele abraço. Valeu. Valeu. Valeu.